Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Tome cuidado que como ovo de chocolate porque pode causar com dor de barriga. Por que nesse vídeo Gabriel em Torto Top tava dentro do banheiro cagando depois de comer ovo de chocolate? Comer chocolate faz mal. Olá rapaziada, minha mãe comprou o ovo de Páscoa aqui ó, que já foi do domingo passado, quando eu menti a ovo ainda, mas eu tenho ó. Vou comer o ovo de Páscoa, depois de uma Coca-Cola pra mim ó. Vou abrir aí e eu já volto. Aqui! Eu quero comer. Olha que ovo gostoso mano, ó. Vamos. Uh! Feliz dia das Páscoas. Feliz dia das Páscoas. Wow, eu quero beijar.